Muito bem, dando continuidade ao nosso programa, a nossa série de mensagens em cinco minutos, falando sobre a revelação e o mover do Espírito Santo, vamos continuar falando sobre o homem interior e o homem exterior. O homem interior é esse ser espiritual pensante, do qual nós vimos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, o apóstolo Paulo declara que nós devemos conservar íntegros nosso espírito, alma e corpo. A palavra alma é a palavra psique, no grego, que significa mente, a sua mentalidade. Nós vivemos pela mentalidade que nós temos. Então, o homem espiritual é um ser pensante. Então, voltando a lembrar esses conceitos, que você pode até assistir anteriormente à nossa série de mensagens, eu quero te falar sobre a importância de nós termos um pensamento forte em Deus. Porque a pergunta é o seguinte, como ser forte em Deus se a nossa mente é fraca nele? A importância da Bíblia declarar como renovação da nossa mente, a nossa transformação, é porque tão somente através da verdade que está na palavra de Deus, sendo diariamente colocada para dentro, é que nós somos transformados. E nós vamos adquirindo a mentalidade de Deus. Quando a Bíblia declara em 2 Coríntios, lá em 1 Coríntios, perdão, no capítulo 2, lá no verso 16, que nós temos a mente de Cristo, de tanto nós colocarmos a verdade para dentro, sendo renovada de maneira contínua, nós vamos adquirindo a maneira de Deus pensar. Como é que é isso, a maneira de Deus pensar? É pensar como a palavra pensa. Não é mais o que eu acho, o que eu penso das situações, mas é o que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer é o que está escrito. Então, isso que está escrito como verdade viva, acaba fazendo parte da nossa maneira de pensar. Essa é a grande transformação, é a grande transformação do fortalecimento do homem interior. Nós precisamos disso. Para você ter uma ideia de como esse assunto é importante para nós andarmos na revelação e no mover de Deus, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, lá no verso número 6, ele diz que a mentalidade da carne, a mentalidade da carne do homem natural, dos pensamentos naturais, afastados da verdade, diz que está escrito que a mentalidade da carne é morta, não traz vida. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, a mentalidade da verdade, a mentalidade da palavra, a palavra de Deus viva dentro de nós, ela é vida, ela é paz, ela é alegria, é isso que nós precisamos. Nós somos fortalecidos, é por dentro. E ele continua dizendo o seguinte, Romanos 8, 7 diz assim, A mentalidade da carne afastada da verdade, mentalidade do pensamento natural, sem inserir a verdade, está dizendo que é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode. Por quê? Porque ela está inserida dentro de um contexto natural. Você entende? Nós precisamos nos submeter, nos entregar à verdade. Quanto mais eu e você, como novas criaturas, nós nos entregamos à verdade, nos submetemos, nos rendemos à verdade, ela vai fazendo parte do meu interior. Ela vai fazendo parte da minha mentalidade. Esse tipo de comportamento, esse tipo de nós deixarmos isso acontecer, isso faz com que eu e você vivamos de maneira plena, como a palavra pede. Então nós vamos ver resultados, nós começamos a nos posicionar com base na verdade, nós começamos a ver o poder de Deus agindo na nossa vida. E por último, no Romanos 8, verso número 8, está escrito lá, quem é dominado pela carne, eu já dei esse conceito sobre a carne, a carne é uma mentalidade natural, afastada da verdade da palavra, dominando a vida do homem. Então, quem tem essa mentalidade, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. E essa palavra agradar a Deus, ela significa, ela não pode se acomodar à opinião, ao interesse de Deus, ela não se submete. Então, o homem interior, ele é governado pela palavra, porque ele se submete, ele se entrega à palavra. Esse homem é um homem abençoado. Esse homem, em tudo que ele põe a sua mão, em tudo que ele responde a Deus, ele é abençoado, ele cresce, ele progride, ele prospera. Você entende que Deus quer que nós andemos com ele para nós crescermos, progredirmos e prosperarmos, mas será por dentro, pelo homem interior, fortalecido pela palavra. Ok? Nós vamos dar continuidade a essa série, mas eu quero te pedir que você curta esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, porque é muito importante para nós. Um abraço. Amém.